Cara, não, foi sensacional, viu? Cara, conta uma resenha sua da época de São Paulo aí. Tem alguma resenha, alguma história engraçada? Resenha... Tem resenha que não pode falar. Não pode falar? Escolhe uma inédita aí, talvez. Resenha que não pode falar, né? Mas resenha... A resenha sempre tinha na nossa época, né? Sem citar nome, mas conta uma resenha, sei lá. A resenha sempre era diferenciada. A gente sempre fazia churrasco. Depois do jogo, a gente já... O jogo contra o Boca Junho mesmo. Que disseram que nós já estava eliminado e tal. E o bicho era 15 mil pra cada um no vestiário. Aí o papai juvenal, Deus tenha, desceu no vestiário já com o copinho de Deus que dê. Aí, ó, tô falando que nós já está eliminado. Que nós já está fora. Que o time brasileiro treme pra Boca Junho. Se a gente ganhar, vocês vão... É, Boca Junho e V-Play. Mas se nós ganhar, o bicho é dobrado. É 30 mil, meu. Eu disse, meu Deus. Logo agora que o papai me botou no banco. Pra botar aqui, só ganha o completo. Você começou no banco? Comecei no banco. Só ganha o completo se entrar no jogo. Se não entrar, só ganha a metade. Aí pronto. Aí eu peguei lá. Nada de gol. Primeiro tempo. A torcida final, os presidentes já gritam. Ah, é a Luiz. Eu disse, aí sim. Aí acabou o primeiro tempo. O papai me colocou. O Rogério bateu o tiro de meta. Eu desveio pro Dalgobé. O Dalgobé pedalou e cruzou. Quando cruzou, eu aqui olhei o pinguinho, charada. E eu disse, eu armei a capa do Batman. Já era. Aí fuzilei. Chegamos no vestiário. Já tava lá os pacotinhos. Trinta pra cada um. Papai Muricy, sessenta dobrado. Ele me botou no banco com raiva, olhando pra cara dele. E ele olhando pra mim. Aí ele assim. Pode passar dez aí. Aí veio pra pertinho de mim. Aí valeu o castigo, né? Eu disse, é, valeu. Sessentinha debaixo do braço. Como é que não valeu? Eu disse, agora vou direto pro hotback. Deixar dezinho lá. Só daqueles copão de seiscentos. Caramba, né?